O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh! do Brasil. Que lá você pode encontrar várias cartas em dezenas de lojas com preços que cabem no seu bolso. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, digitar o código promocional do canal SAMBR e apertar em cadastrar código. Porque assim, sua compra terá o valor dobrado no momento de tirar os cupons para promoções na Liga. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh! Vamos lá continuar com o vídeo. E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo para vocês. Bem, galera, hoje vai ser uma pequena discussão sobre a Ghost from the Past 2. Faz um tempinho que eu queria falar sobre essa coleção em específico. Até porque, né, eu não fiz Vale a Pena Comprar dela. Na verdade, faz tempo que eu não faço um Vale a Pena Comprar. Mas eu queria falar sobre ela em específico. Porque é uma coleção muito engraçada de como ela amadureceu no mercado, digamos assim. Até mesmo no gosto da galera. Ela lançou no dia 5 de maio de 2022, né, para os Estados Unidos. No Brasil, ela só foi chegar nos meados aí, né, de metade de junho, né, logo depois do Nacional. E, bem, de início, a Ghosts foi uma coleção, digamos assim, procurada, né. O pessoal queria a Ghost from the Past 2, inclusive eu tive amigos que compraram, sei lá, compraram duas, três caixas achando que ia tirar coisa boa, né. E acho que muitos de vocês sabem o que aconteceu, né. Pois é. E eu vou estar usando a parceira do canal Phoenix House do TCG como spoiler visual, né, para a gente estar falando um pouco sobre a coleção. Mas eles não vão ter apenas, não vão ter só, né, apenas o material de Ghost from the Past lá. Eles vão ter também outras coisas, como, por exemplo, as exibis da Ultimate Guard. Vou ter também o material de Dimensional Force. E muitas outras coisas, inclusive a Dragon Shield em um preço extremamente baixo. Então, se você gosta da Dragon Shield, tá aqui uma ótima oportunidade para você, né. Assim como eles vão ter também o material de Digimon TCG. Beleza, voltando aqui para o spoiler visual. E, como a gente pode ver, a carta mais cara da coleção é o Aluber. Usando a Fênix como base, tá. Sam, por que você não está falando das Ghosts? Por que, então, o que acontece? A gente tem nove Ghosts nessa coleção, né. Ghosts legais, Ghosts divertidas, né. Tipo, nada muito, assim, gritante, gritante, gritante. Claro, né, Maga Negra é absurdo, né. Você fica feliz de tirar a Maga Negra, porque é uma carta que você vai vender e pegar uma grana boa, né. E, no final do dia, essas aqui são cartas de grana boa, né. Eu acho que o Cyber Dragon Ghost é a carta que vai mais valorizar, digamos assim, entre todas elas, tá. E a Maga Negra também, né. Só um ponto aqui na história toda, certo. Mas a gente não pode considerar as Ghosts como sendo cartas de verdade, porque a chance de você tirar uma Ghost é extremamente baixa. Pra um exemplo, eu tenho um amigo meu, o Thiago, que, não sei se ele tá vendo esse vídeo, ele comprou por volta de, se eu não me engano, foram 30 mini caixas. Ele comprou 30 mini caixas. Quase aí, 3 mil reais de investimento. Tirou um olho demais. Massa, né, pois é. Então, isso aí é um pequeno exemplo do que aconteceu com a Ghosts from the Pass. É uma coleção que, como eu falei, ela começou com hype bom. As pessoas queriam a Ghosts from the Pass, elas queriam a novidade de uma coleção diferente. A Ghosts from the Pass, sim, ela trouxe isso. Só que, ao mesmo tempo que ela trouxe um negócio diferenciado, ela trouxe, sei lá, reprint de Aluber, que o pessoal olhava pra reprint de Aluber e falava Meu Deus, puta que pariu, reprint de Aluber. No final do dia, o que aconteceu, as pessoas tiravam só cartas de 5 reais. E essa é a realidade da Ghosts from the Pass. O rate da Ghosts from the Pass hoje é horrível. E todas as cartas boas são baratas. Sim, ah, sim, mas o Aluber aqui na Phoenix tá tipo 150 conto. É, legal, 140 na verdade. É, tá 140 conto, pô, massa. Mas e o Hulk, quanto é que tava? A segunda carta mais cara, 65 reais. Ou seja, se tu tira um Hulk na Ghosts, se tu tira um Hulk na Ghosts, e o resto de tudo cartas lá de 2, 3 reais, a Ghosts não vai se pagar. Sim, você tirou um Hulk. Só que no final do dia era bem melhor você ter comprado esse Hulk por fora. Se liga? É, sim, ah, Sam, você tá entrando naquela discussão de, sei lá, diversas produtos, e tem avulsa, é, posso tá entrando nessa discussão. Obviamente, né, e tem avulsa normalmente melhor. Só que, tipo, no final do dia, é muito difícil você tirar... Não sei, não é muito difícil, mas, tipo, existe uma dificuldade de você tirar uma box boa. Vocês viram vídeos aí meu, né, onde eu abri o quê? Quatro Ghosts na PS, né, e eu tirei... Um amigo meu foi largo, né, tirou um Hulk e um Borreland, depois tirou outro Borreland, se não me engano, aí o Gabriel tirou um Hit Soul, enquanto o meu amigo Thiago tirou nada. E eu vi muitas outras pessoas tirando nada. E, tipo, não é legal você comprar uma box e tirar um monte de nada, tá ligado? Ah, mas, Sam, mas as reprints são legais. É, eu admito. Você tem reprints legais aqui, não é uma coleção ruim com relação a reprints. Tipo, aqui você introduziu, né, o suporte de agente, que inclusive é um deck bem legal. Você reprintou basicamente todos os tênis, você reprintou algumas cartas bem específicas, como, por exemplo, o Boss Stage, você reprintou as coisas de TheFoy, você basicamente reprintou o Ghost Trick inteiro, que, tipo... Mano, vocês pararam pra ver quanto é que tava um Lanterna e uma Mary antes da reprinte? Pois é, tava absurdo. Tipo, eles reprintaram. Tipo, essa é uma coleção boa de reprints. Ela tem muitos reprintezinhos bem específicos, bem chatinhos, mas, ao mesmo tempo, não são reprints? Meu Deus, puta que pariu, eu preciso dessa carta, tá ligado? Faltou carta aqui. Faltou carta absurda aqui. Por exemplo, a gente tem uma carta absurda aqui, que é o Alluber, que o Alluber hoje, ele só tá absurdo de cara devido ao Desper, que você tem que usar dois ou três. Na preferência, três. E, tipo, a segunda carta é um Halk. Beleza, o Halk, que é uma carta que alguns decks usam. Beleza. Borrelend, que é uma carta que um deck usa. Aí, depois, você tira o Hitsou, que é uma carta que um, dois decks usam, tá ligado? Você tem muitas cartas bem específicas pra algumas situações. Sim, cartas fáceis de passar. Sim, tecnicamente, o Alluber é fácil de passar. Sim, tecnicamente, o Hawking é fácil de passar. Mas não tanto o Borrelend e o Hitsou. O Hitsou é até um pouquinho mais fácil de passar. Só que, cara, o Hitsou é uma carta de quê? 40 contas, tá ligado? Eu paguei 45 no meu Hitsou. Certo? Galaxe Soldier também é uma carta bacana, legal. Já é milésima a reprint de Galaxe Soldier. E, tipo, no final do dia, cara, são reprintes que não têm muito valor. E esse é o problema dessa coleção. Ela tem reprintes legais. Você tem cartas bem legais, assim. Putz, reprint do Apare Sucker, de 38. Você tem reprint da Banshee, que estava cara. O Corpelicus também ficou caro. Retalhante em si. Contact-C. Se não me engano, tem Contact-C também. Tem reprint das cartas de Plunder, né? Que eles não reprintaram. O Zabó, Mega Zabó. É o Ryzen, desculpa. Muitas cartas legais. Muitas, muitas cartas legais mesmo. Só que, infelizmente, cara, essas cartas legais não são money cards, digamos assim. Pronto. Que é uma forma de consertar... Que eles poderiam ter consertado essa Ghost. Colocava, sei lá, um access code aqui. Colocava alguns hand traps. Ash, Ogre, Belly, Sister, tá ligado? Tipo, as coisas que vendem, tá ligado? Que esse tipo de coisa vende. Botava o Nibiru no meio também. Botava o Impermanence, cara. Outra reprint de Impermanence. Por que não? Tipo, carta que faz valer a coleção. Porque hoje, cara, vai aqui na liga. Vai na liga. Olha. Tudo isso aqui, cara. Tudo isso aqui é gente com Ghost from the PS2 que comprou a coleção. Tá com... Pessoalmente, olha, tipo... A coleção tá empacada. Tá empacada. Tá bem empacada. Certo? E, tipo assim... Eu já posso falar... Se você quer alguma coisa específica da Ghost, pega por fora, cara. Vai aqui na Phoenix se você quiser o Galaxy Soldier ou a Luber. Mas, tipo... Ah, quer um Hitsou? Quer um Hulk? Cara, pega por fora. Porque, tipo, não vale a pena ser lá. Tu não vai tirar Hulk. Tu não vai tirar Hitsou. E esse é o problema maior dessa coleção. Porque tu não vai tirar nada. Tu vai tirar carta barata. Certo? E hoje, ninguém quer a Ghost from the PS. E, como eu falei, cola isso aqui. Cola assim pra cada. Tudo isso aqui é lógico, gente pra cada. Tá ligado? A dominária que eu trabalho é a segunda do Brasil. O menor preço do Brasil. Tipo, a diferença é de cinco centavos, tá ligado? E, tipo... Pois é, né? É uma coleção bem complicada mesmo. Bem complicada mesmo. E, assim... É o tipo de coleção que eu não acho que futuramente ela vai valorizar. Talvez valorize por causa das Ghosts. Porque o Cyber Dragon, sei lá, passou pra 10 mil contos. Esse tipo de coisa, tá ligado? Coisa de coleção específica. Mas, no final do dia, a tendência dessa coleção... Se a gente considerar as outras raras, é a tendência a cair. Real. A tendência a cair. Porque a Luba vai ser reprintada no final do ano. Bem provável. Hitsou, tipo, vai continuar sendo uma carta de 40, 50 contos. Porque só um deck usa. Borrelente, mesma coisa. Hulk Fibrax, tipo... Hulk Fibrax... Hulk Fibrax agora é xilito, tá ligado? Todo mundo tem um Hulk Fibrax com a da Ghosts. Mas, no geral, é isso. Tipo, são reprintes boas, mas... A coleção, infelizmente, não vingou muito. E, então, é isso, pessoal. Quero te agradecer a todos os que cheiram de vídeo até agora. Se possível, dá aquele like, maroto. Porque ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. E valeu, falei até. Até mais.